Música O Parlamento Nacional se hala o legislação baseia no programa Prioridade Governo União. Comissão A e o Parlamento Nacional deve tratar o assunto Constituição e Justiça. Se hala o legislação Ruma baseia no programa Prioridade Nono Governo União. Presidente Comissão A, Patrosinio Fernandes Ateten, Comissão A se ajusta prioridade de sida baseia no programa Governo União, bem que o legislação Ruma. Agora, se hala o que eu vou fazer prioridade, com certeza, prioridade é o que eu vou fazer. Prioridade é o que eu vou fazer prioridade do Estado União. Quando eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que o Governo União é o que eu vou fazer. E eu vou fazer as reformas, não. A minha moça é o contato com o Sida, mas depois eu vou fazer. A gente não representa, se você quiser, precisa, a comissão não considera, não dar prioridade. Então, o parlamento, a prioridade que está aqui, não tem tal legislação ruma, não tem que ajustar a prioridade, não tem que fazer uma política, o governo não está aqui, não tem que sair prioridade. Então, a gente não tem a discussão, a prioridade que está aqui, não tem que fazer uma questão, é a prioridade do Estado-Utomac-Niniano, para o funcionamento do Estado-Utomac-Niniano. Além de ajustar o programa prioridade de Ciara, o Estado-União, comissão AMOS, e já rei comprimir o governo do governo do ano, e comissão atual alteração da lei pensão vitalícia. Adriano Verdial, Zéme dos Santos, Zémen.